Então, a nossa pele tem duas estruturas que são importantes, certo? Então, a nossa pele é dividida em derme, que é a camada mais profunda, e nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, certo? A nossa epiderme, ela reveste, ela recobre a superfície da nossa pele. E também, ela vai ser responsável por formar a parte interna do nosso folículo capilar. Então, se nós formos falar do folículo, podemos falar o seguinte, aqui a gente vai ter uma estruturazinha, né? Vamos ilustrar dessa forma. É uma estrutura que é um conjunto de células-tronco que se forma aqui dentro. Aqui nós temos células-tronco. Essas células-tronco, para você entender, é uma estrutura funcional. Toda célula é uma estrutura funcional. E essa célula da matriz do cabelo, ela vai ter a sua estrutura dividida em núcleo, onde fica armazenado o nosso material genético. Nós vamos ter o citoplasma, que é a parte onde ficam proteínas, as organelas celulares, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, ribossomos. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Olha, eu lembro. É, lá na aula de Biologia. Biologia celular. E vamos ter aqui, ó, a membrana plasmática, que é o revestimento externo de toda a célula. Então imagina que para você formar o seu cabelo, você precisa ter alguns milhões dessas células saudáveis aqui dentro desse folículo capilar, certo? E aí quando esse folículo está saudável, essas células-tronco, elas começam a se desenvolver em um outro tipo de célula que a gente chama de queratinócico. E esses queratinócitos são células que se multiplicam. Então eles vão fazendo aqui, ó, multiplicação. E na Biologia a gente chama isso de mitose. Então essa multiplicação, ó, ela é contínua e muito rápida para que o cabelo possa se desenvolver. Aí chega nessa parte, isso deixa de ser um conjunto de células e passa a se transformar em placas de queratina. E essas placas de queratina é o que vai formar a fibra do seu cabelo. Então, ou seja, o cabelo, ele é formado, né, o cabelo então, ele é formado. Ele é formado de células vivas inicialmente e depois vão dar origem a uma estrutura de proteína, certo? Então vamos colocar o seguinte, o nosso cabelo, ele tem células e aqui nessa parte a gente chama de haste, que é o próprio fio, que é o que nos importa do ponto de vista de autoestima, de estética. A haste, ela é formada por alguns elementos químicos também. Bem, esses elementos químicos consistem em carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, certo? Então eu coloquei aqui as iniciais que são os elementos, que são as siglas do elemento químico, né? O enxofre, ele é simbolizado pelo S, ok? Então entendendo isso, nós temos que compreender que o cabelo, a fibra em si, ele é formada por queratina. Queratina é um tipo de proteína, certo? Então você coloca que para você formar um cabelo, você precisa ter elementos químicos, você precisa ter proteína, e a proteína, ela é uma molécula grande, ela vem através do conjunto de aminoácidos, certo? Esses aminoácidos precisam ter ligações, então nós temos um conjunto de fatores que tem que estar associado para que o cabelo se desenvolva, ok? Ou seja, é bem mais complexo. E aí, você deve estar se perguntando, tá João, mas por que é tão importante compreender isso? Pelo simples motivo de que existem algumas vitaminas e minerais que estão associados, por exemplo, a proliferação de células. Vou dar um exemplo prático. Qual vitamina e mineral, vitamina e mineral não, né? Mas quais vitaminas, qual família de vitaminas que são geralmente utilizadas por gestantes, antes de iniciar uma gravidez, uma gestação, e durante a gravidez tem que consumir um determinado conjunto de vitaminas. Qual é? Ácido fólico é a principal. Ácido fólico é a principal e também normalmente acrescenta-se B12, certo? Por que acrescenta-se ácido fólico e B12? Por um motivo bem simples. Ácido fólico é a vitamina B9. E a B12, que pode ser metilcobalamina, elas são vitaminas que estão relacionadas com a produção de material genético. Lembra que nós falamos sobre as mitoses que são necessárias para as células se desenvolver? Então nós precisamos, durante a gestação, desenvolver também células, que são as células embrionárias, certo? Então a gente precisa que tenha matéria-prima, que produza material genético, e as células cresçam para que se dividam depois e façam esse processo que a gente chama de mitose, certo? Compreendendo isso, já entra aí duas vitaminas que nós sabemos que são fundamentais para esse processo de divisão celular. Já que o ciclo do cabelo é um ciclo muito ativo. Nós sabemos que a gente precisa de ácido fólico e B12. Certo. Certo? Aí tem um outro ponto que é importante. A gente tem que entender que existe uma família de micronutrientes que é muito importante, que são chamados de minerais. E aí nós também temos os metais, certo? Então, por exemplo, quem são os minerais? O mineral, por exemplo, é o zinco. O mineral, por exemplo, é o cálcio. O mineral, por exemplo, é magnésio. Certo? E qual que é o metal? Ferro. Ferro. Ferro é o metal. Então a gente pensa, ah, ferro é o mineral. Não, ferro na verdade a gente pode considerar, né? Ele é classificado como mineral, mas na verdade o ferro é o metal. Certo? Então o ferro, ele é muito importante porque o ferro ele tá ligado diretamente com o metabolismo mitocondrial. Ele é responsável pela produção de energia. Então nós precisamos de ferro pro funcionamento da mitocôndria. Pra quem não sabe, a mitocôndria, ela é uma organela que tá dentro das nossas células, dentro do citoplasma. Que produz energia. Que produz energia. Pra célula trabalhar. Exato. Essa moedinha de energia a gente conhece como adenosina trifossoa. ATP. Exatamente. E pra quem não sabe, nós recebemos as mitocôndrias das nossas mães. Isso. Por que? Papais não mandam mitocôndria para os seus filhos. Boa. Por que isso? Porque a mitocôndria, ela tá na cauda do espermatozoide. E a cauda do espermatozoide não entra no ovo. Então dessa forma, só entra a cabecinha do espermatozoide e tal material genético. A cauda onde tá a mitocôndria fica. Por quê? Mitocôndria é ela que faz o processo de energia dentro de uma célula. É a usina de energia de uma célula. Certo? Aí eu te pergunto. Como que forma ATP? ATP, ela é muito simples de formar. A gente precisa de uma molécula de glicose, mais uma molécula de oxigênio. E aí dessa forma a gente forma de energia. Certo? Então aqui a gente tá falando de outro nutriente importante. O glicogênio. E a gente tá falando aqui de um elemento químico que entra aqui, ó. O oxigênio. Aí quando a gente vai falar também de cabelo, né? Dando sequência aqui na estrutura do cabelo onde vai encaixando cada coisa. Vamos falar o seguinte. Quando a gente fala da estrutura do fio, o cabelo ele é formado por, né? A microfibra que forma, que tá interno no cabelo, ela é formada pelo seguinte. Um conjunto de aminoácidos ligados de uma forma linear, né? Por uma cadeia que a gente chama isso de cadeia polipeptídica. Só que a gente tem uma cadeia polipeptídica aqui, né? Digamos assim, e uma cadeia polipeptídica paralela à outra. E aí a gente vai ter algumas ligações entre elas pra formar um cruzamento forte pra que essa microfibra vire um cabelo um dia. E essas ligações, elas podem ser formadas por hidrogênio. Que entra aqui. Elas podem ser formadas também por água. Certo? Na verdade, por água não, desculpa. Por sais. E nós também podemos ter a formação por o feto. Que é o enxofre. Ou seja, quando a gente fala então de um cabelo, ele precisa ter hidrogênio pra formar ligação. Ele precisa ter oxigênio pra formar ligação. Ele precisa ter enxofre pra formar ligação. E um cabelo, ele é uma estrutura orgânica, porque ele é rico em carbono. Entende que é complexo a estrutura de um fio? E pra que possa formar... Isso que eu tô falando só da estrutura proteica. Só a fibra. Quando a gente tá falando de unidade celular, a gente ainda tem toda a usina que uma célula precisa pra se desenvolver. Então é como se fosse uma gestação pra você ter um cabelo saudável. Você precisa ter vitaminas, como o B12, ácido fólico. Precisa ter metais, como nós falamos, do ferro, que tá relacionado com a produção de energia. E a gente também precisa ter zinco. Por quê? O zinco, ele é um mineral que ele regula mais de 2 mil genes. Que está relacionado também com o ciclo de desenvolvimento do cabelo. E com a formação de estruturas da pele. Como, por exemplo, a papila... Dérmica. O que é papila dérmica? Papila dérmica é a estrutura que sustenta o seu fio de cabelo dentro da pele. É o que a gente chama de ancoragem. O que significa que se não tiver zinco também suficiente, você não forma a papila dérmica e você não consegue sustentar, ancorar o fio de cabelo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti